Alô galera, nós estamos olhando aqui a bebida para ver se tem abelha na bebida para a gente encontrar uma abelha aqui, olha só gente, aí como é que está aí, ó uma bebidazinha, mas não tem abelha aqui não gente, ó a abelha não está bebendo ainda a gente procura abelha na bebida também, viu a gente tem que procurar abelha na bebida para a gente encontrar para tirar vamos olhar aqui, vamos seguir a bebida e vamos vamos olhar o rocheiro que tem aqui em cima para ver se a gente encontra umas abelhas aqui para a gente tirar, viu segue o vídeo com a gente aí essa outra bebida aqui também não tem, ó bebida d'água nesse tempo seco as abelhas gostam de tomar uma aguinha e já vai direto para a morada não tem nem uma abelha bebendo, gente, ainda não tem de jeito nenhum a gente vai olhar umas abelhas que tem aqui em cima nas pedras ui para ver se a gente tira um melzinho aqui vamos embora procurando abelha na bebida, nós estamos hoje, na bebida da água para ver se a gente acha aqui umas abelhinhas para mostrar para vocês aí no nosso canal vamos embora, vamos seguindo a gente aí se inscrevendo, deixando o like, comentando e vamos embora vamos umas pedras boas ali, ó a gente vai olhar ali e vamos olhar ali também, ó ali gostava de arranchar um, ali a gente vai olhar vamos embora vamos embora, gente os cantos aqui é bom, gente era aqui que eu tirava uma abelha uma época faz muito tempo e hoje eu vim olhar se ela estava a gente vai verificar aqui para ver se a abelha se encontra aqui na morada índia agora está seco, galera, aqui, viu está seco, muito seco mesmo deixa eu descer a rocês com as abelhas daqui, gente olha como é que está aí a morada boa, gente mas as abelhas daqui abadona a gente mesmo cada morada boa, gente, olha bem tapado olha só, galera, olha como está aí, ó a abelha não voltou de jeito nenhum, gente, olha não voltou de jeito nenhum ainda a entrada dela era aqui, gente, olha as abelhinhas abadona, ó, gente, vamos olhar a outra aqui tinha uma que gostava de ficar aqui do outro lado, vamos olhar vem comigo vamos embora nesse tempo assim, gente, a gente gosta de andar muito para procurar as abelhas, né e de preferência esses lugares assim que tem pedra onde as abelhas gostam de estar olha só que lugar topo aqui, gente, olha vamos embora, vamos embora olha só, galera o lugar aqui é topado demais, viu olha, gente, olha só que belezura, viu eita, galera é complicado aqui, gente vamos embora, vamos embora atravessando aqui o rio olha só que lugar lindo, gente aqui, ó vamos embora, galera essa abelhinha daqui abadona nós mesmo vamos subir aqui essa abelhinha daqui não quer nós não essa abelhinha daqui estão botando nós para correr mesmo ainda nadinha olha só que peixinha aqui, ó olha só os peixinhos correndo ali, gente, ó ó aqui, ó, gente, ó vamos embora, vamos seguir, vamos seguir vamos procurar as abelhinhas vamos olhar daqui está vamos passar para o outro lado para ver se a gente se topa com ela passar aqui direitinho tem zoada de abelha aqui para todo o canto mas a gente tem que chegar nela olha só, galera, aqui, como é que está aqui, ó passar aqui para o outro lado olha, olha o que está bonito, a beleza aqui do carro vamos andar aqui para procurar a abelha olha olha, agora que é difícil de passar, viu olha só, gente, olha olha o lugar top, viu o lugar desse a gente tem que resistir para mostrar para vocês deixa eu ver a abelha daqui se voltou, gente eita, gente, a abelha bem tapada, mas não voltou não, galera olha olha, gente, olha só lugar bem tapadozinho, gente, ó as abelhinhas aqui estão desprezando a gente mesmo olha só, gente, ó bem tapado, galera, ó uma abelhinha abandonou a gente, viu vamos olhar outra, porque aqui eram muitas aqui do outro lado tinha outra ali numa loca de uma pedra boa, gente boa, boa mesmo aqui, ó é o lugar que as abelhas gostam desse tipo de lugar vamos embora olhar a outra olha só, morada rica, rapaz e a abelha não quis vamos olhar vamos para o outro lado vamos para o outro lado aqui para ser que no outro lado ela esteja voltada vamos seguir aqui eita, galera a zoada das abelhas na chuva aqui dá para passar para o outro lado, hein olha a cidade esse canto bonito de marra aqui, gente, ó olha só, gente ó vamos seguir aqui, galera vamos simbora vamos simbora vamos simbora olha a cidade da morada boa, gente, ó se dá para atravessar aqui é quebranca, viu vamos pelo outro lado, viu aqui não vai dar para nós atravessar, não o amigo aí já está cansado mas nós vamos ó, gente, isso é um lugar lindo, gente a você que acompanha nosso trabalho aqui vale a pena assistir um lugar desse, viu vamos para o outro lado, vamos para o outro lado vamos rodear aqui, galera para que a gente, ó se a abelha voltou, viu se ela voltou, nós vamos mostrar agora vamos simbora, vamos simbora já chegou uma época aqui que eu criei muito mel aqui, viu as italianas voltaram aqui e escapei ali se arranchava uma época ali, ó quando nós voltarmos, vamos passar por lá para a gente olhar a gente já pega por ali mas vamos olhar logo a daqui, né vamos tentar passar para o outro lado vamos passar aqui agora a gente passar, vamos passar para o baixo vamos baixar aqui aqui é um arão vamos passar para o baixo galera, aqui a passagem é ruim, viu ui vamos simbora acompanha nosso rio aí vamos chegar na abelha agora para a gente olhar se ela está eita, lugar bonito, rapaz, olha o lugar aqui é bonito demais, viu, gente vale a pena o caba olha o lugar aqui, viu, gente, olha olha só o resisto aí, ó resisto topado aí para vocês aí, ó olha só aí, gente, ó o lugar é lindo demais, viu, gente esse é um lugar top, viu vamos para a outra abelha agora, ver se ela voltou, a danadinha a outra abelha era aqui, gente, ó a outra abelhinha abandonou a gente também, viu olha, gente, era aqui a outra você vê que as coisas mudam, viu as coisas mudam e as abelhas abandonam a gente se a gente não preservar, viu ó o beijinho foi embora, gente, ó ela entrava aqui, ó aqui o caba havia abelha para todo canto e saia ali do outro lado, ali, ó ali, ó ela saia ali, ó ali, ó e oi, vai, está tudo abandonado as bichinhas o beijinho foi embora, a beijinha daqui, viu a gente já andou aqui, gente para tirar as abelhinhas daqui as bichinhas abandonou a gente, aqui um forte abraço, gente até o próximo vídeo, valeu oi ainda tem água aí, né gente, um forte abraço até o próximo vídeo, é nóis tamo junto vamos para a próxima abelha ver se a gente encontra ela cheiro a todos vocês e aí Obrigado.